A apresentadora e atriz Antônia Fontenelle decidiu sair em defesa do amigo Tami Miranda após ele ser impedido de assumir o cargo de vereador. Nas redes sociais, a loira lamentou o ocorrido e desejou força para o rapaz. Meu irmão, e amigo Tami Miranda quero você sempre assim sorrindo e com esse seu jeito doce e despertencioso de viver a vida. Política é o troço mais sujo, injusto e podre que existe na história da humanidade, desde sempre. Deus sabe de todas as coisas. Deus não dorme, você bem sabe disso, depois de tudo que já passou nessa vida. Te amo, tamo junto, em breve vão conhecer melhor um pouco desse ser humano incrível que você. É, afirmou, entenda Tami Miranda teve sua posse como vereador na cidade de São Paulo frustrada. O ator iria assumir por causa da cassação de Camilo Cristófaro, vereador polêmico do PSD. Cristófaro tinha perdido o mandato após ser condenado por denúncias envolvendo captação ilícita de recursos financeiros nas eleições de 2016, em que ele teria utilizado uma laranja, está na moda, que repassou valores para sua candidatura. O mandato foi extinto na quarta-feira, 20, e no mesmo dia, antes que Tami pudesse assumir, o ministro do TSE Edson Fachin, em decisão liminar, reconduziu Cristófaro ao cargo. Ou seja, Tami Miranda perdeu o mandato sem nem iniciá-lo. O ator foi então fazer um discurso na Câmara, lamentando o ocorrido, especificamente o retorno de Cristófaro. O filho de Gretchen foi bastante aplaudido, Cristófaro, por sua vez, chamou Tami por adjetivos femininos e disse, quando eu conheci, era menina. Redação Contigo O que foi isso? 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 Obrigado.